Meu futuro faz todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800 mil pessoas trabalhamos na indústria gaúcha. E é muito bom ver os produtos fabricados aqui no estado fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para impulsionar o desenvolvimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, fornecendo infraestrutura de qualidade. Para que nossas empresas cresçam e outras venham para cá. Por isso, o governo está enfrentando a crise nas finanças públicas. Cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o estado. Tudo para a nossa economia ficar ainda mais forte. Criar mais empregos e renda para os gaúchos. Põe o nome do seu futuro. O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Governo do Estado.